Estamos de volta na W News, com a jovem Débora Sayonara, faixa preta, da seleção brasileira de Taekwondo, de Viamão, da academia Kwonki. Me diga uma coisa, Débora, quando tu está em casa, o que tu gosta de fazer em casa, gosta de ler um livro, gosta, tem cachorros, tem gatos, passarinho, papagaio, o que tu gosta de fazer, a Débora, fora, a luta, o Taekwondo, o que tu gosta de fazer, o hobby, a internet, o que é que tu gosta de fazer? No caso, eu tenho dois cachorros, daí eu gosto de escutar música, assistir TV. Que música que tu gosta de fazer? Ah, eu sou eclética, eu escuto qualquer coisa. Até rock and roll? Até rock and roll. Até a toa, meu nome da música, Tadinho, né? A Jojo Tadinho. Que tiro foi esse? Mas tudo, eu nem vou comentar, cada um de vocês vão falar com o Pablo Vittar, eu nem vou falar também. Paulo, escuta o Pablo Vittar. Não escuta o Pablo Vittar. Eu não, como não. Ah, escuta, me lembrei. Esse dia eu fui, eu fui numa casa noturna com o meu amigo Carlos Henrique Lacerda, e escutava aquelas músicas, aí ele, mas eu tô de Pablo Vittar, não sei se é Pablo, eu nem conheço. Aí depois tocou a música, aí sim que o Pablo Vittar não sabe. Mas tudo bem. E daí, aí tu gosta aí dos cachorros, tu tem dois? Sim. Que raça são os seus cachorros? O maiorzinho, ele é um liasapso e o outro é um que eu adotei, então não sei. Ele foi abandonado na rua, tudo mais. Bandeu os pobres bichinhos, né? Tu me diga qual é a arte que tu falou que era do... 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 do Inter. Tem mais uma outra pergunta aí, gente. Não sei se eu podia perguntar pra ela. Ah, me diga uma coisa. Tu estudou sempre de A Mão, né? Não. É que na verdade, como eu nasci em Gravataí, eu comecei estudando lá. Ah, tá de Gravataí? Sim. Nasci em Gravataí. Daí com 7 anos, eu acho, eu fui pra ver a mão. Mas sua mãe é em São Gabriel, né? Sim Está aqui no estúdio Que a sua mãe tem nome Está convidando para ficar aqui conosco Tem vergonha E me diga uma coisa, Sayonara E Viamão, assim Como é a cidade de Viamão para o esporte? Tem a academia sediada lá Essa coisa É a sede da equipe Só tem essa academia ou tem outras lá? Da de Taekwondo, no caso? Tem duas Que eu participo e outra Tem outra academia Vocês fazem alguma competição das academias lá ou não? Vem só para Porto Alegre Com essas competições aqui? Não, as competições que tem é os estaduais, no caso Que participa todo o estado Ou também tem os internos da nossa equipe Que a gente faz um campeonato interno todo ano Principalmente para os que não têm muita experiência de luta Para se acostumar a lutar, no caso Porque só todo mundo é mais ou menos conhecido Por exemplo, eu e esse rapaz aqui O Jefferson Queremos ir lá Somos principiantes Não conhecemos nada Por que você recomenda para quem está iniciando essa luta? Porque ele não sabe nada Não sabe regra, não sabe nada Você recomenda? O que você faz? Não sabe nada Eu acho que eles vão lá fazer uma luta O cara que ela tem a minha idade Contou por 53 anos Por exemplo, ontem a gente teve uma troca de faixa lá E o destaque do exame foi um senhor de idade Mais velho que o senhor Que vergonha Eu olho as pessoas com mais Esses tempos, Débora Eu não me recordo Deve estar falecido essa pessoa que eu disse Ele tinha, acho que uns 70 anos na época Ele praticava tecundão Só que eu não me lembro Ele era aqui de Porto Alegre Eu vi alguma coisa Aí na televisão Só não me recordo o nome dessa pessoa E até ali eu fui considerado como um exemplo Um atleta com a idade dele Praticando Não sei se é vivo ele Só não me recordo o nome da pessoa E não tem idade para praticar o esporte A gente prefere a partir dos 5 anos Porque antes é muito pequenininho Daí não é muito bom É que as crianças estão compridas, pobrezinho Sim A não ser que convivam no meio Porque os pais geralmente são E a criança convive naquele meio E aí criança Até aconteceu, Jadson Um casal de amigo meu Que são dançarinos E aí Tive que a convivência A menininha virou dançarina E tem que receber os prêmios de dança Mas como sempre a cultura nesse país Eles dão a lei roanê Para quem nem precisa Nem vou comentar Deixa eu ser Débora Me diga uma coisa Você é uma menina jovem Cheia de sonhos Tu pretende sair do país? Sim Para qual país? Coreia Para o sul, né? Não para o norte Não, do sul, claro Para o norte é tudo igual Sabia, Jadson? Tem aquele Como é o nome daquele louco Que explodiu os Estados Unidos? Presidente louco lá Esqueci o nome da Coreia do Norte Meio louco da cabeça Esqueci o nome Não, quando teve aquela copa Ah, não tem um problema Por que é que se cuidava na Coreia? Por quê? No restaurante Come cachorro e come gato Morcego? Morcego? Morcego não sei Eu sei que cachorro e gato Eles gostam, né? Eles ficavam com morcego, né? Tá louco Uma amiga minha foi Uma Tem que ser metrano O jornalista foi com O ex-governador O Lívio Dutta Para a China Aí disse Furtado Eu desconfio Comer carne de cachorro Eu fui no restaurante Comitivo do governador Na época O Lívio Dutta Comer uma carne estranha Lá com gosto Eu digo Ih, eu disse A chacha que comeu carne de cachorro Lá Cuidado lá Viu Os restaurantes Lá na Coreia Até teve uma copa do mundo Jadson, lembra? Quando eu era muito criança A copa da Coreia Do Sul e do Japão Aí a FIFA Como sempre A dona FIFA Quando eu fechar Todas as restaurantes Nas Olimpíadas Também, né? Aí tem Vocês sabem onde se aquecer Isso nem mais já Discutir lá na TV Bandalãs? O que tu não se lembra dele? Porque tu é muito jovem Isso nem Tinha o problema Dos loucos, hein? Aí foram cumprir As Olimpíadas Tinha caro No restaurante Os caras Fiam carne de cachorro Nem pior Que o raporto Comeu Não Cada um Faz o que Os colegas de mídia Tanto que É morar na Coreia Então Sim Não pretende ser professora De taguando? Pretendo Eu gosto Mas dá aula De vez em quando? Sim Às vezes eu subso mestre Eu dou aula Junto com ele E aí E as crianças Vem crianças Olhar lá Treinar no caso? É olhar sim Não Vem pra treinar Que são pequenininhas Imagina Tem crianças Que vai olhar lá Tem Que a maioria Que a maioria Deve ser De atleta Filhos Sim A gente tem O horário infantil No caso As crianças Que sempre assistem Elas acabam treinando No horário infantil Tem bastante criança lá Que bom É importante É um esporte bem difundido No Brasil Graças a esse ponto Débora A gente tem que elogiar Uma educação O judô É outro esporte Aí Viu o Jardim Que ganha muita medalha Aí No Expo americano E depois Eu fui descobrir A gente Rastreando Aí No Rio de Janeiro E São Paulo Principalmente Nas escolas Os projetos sociais Nas periferias Das grandes cidades É o judô Por isso que o Brasil Vai muito bem Nesses esportes O taekwondo É o paeskandu Batendo na trave Aí Não, não, não Eu tô telefonei É Tá solicitada Até agora O Brasil Tô batendo na trave Vendo uma olimpíada Aí Pra não me recordar Se ele ficou Ou foi medalha de bronze Ou foi em quarto lugar Em qual esporte? No taekwondo Taekwondo? Foi bronze? Em 2016? Agora? É, foi bronze Foi o Michael Andrade Que ficou em terceiro Mas não teve a menina também? Do Paraná? A única medalha que teve em 2016 Foi dele Dele Mas participante teve mais Não sei Ela quase ganhou a medalha de bronze Eu não me lembro O que aconteceu Que ela não ganhou Eu não me lembro É que pelo estado Assim eu não sei Mas ela quase ganhou Uma medalha de bronze Mas as participantes que tinham Era a Iris Singh E a Julia Vasconcelos Então era uma das duas Era uma das duas Eu acho que bateu na trave Não, não, não E me diga uma coisa Débora Vocês passam Por exemplo Tu tá nessa seleção brasileira É por categoria de idade Ou não? É por idade e peso Idade e peso Que categoria é essa Que tu vai Que tu tá Eu sou juvenil Acima de 68kg Juvenil Então no caso Tu iria disputar Um campeonato juvenil Sim Você é pan-americano Juvenil? É mundial júnior E sul-americano Sul-americano Eu acho que vai todas as categorias Se eu não me engano Mas tu vai pra uma seleção Por esse mundial? Não entendi Não, tu tá na seleção, né? Sim Mas tu vai participar De competições Pra classificação Do seu mundial? Não, é que assim Na seleção Fica o reserva E a titular E que é titular? Não, só a reserva no caso Ah, você é a reserva Daí como tem Dois campeonatos No mesmo mês Que o sul-americano E o mundial Vão ser no mesmo mês Vão ser muito perto Eles vão mandar Um atleta pra cada campeonato Daí eu não sei no calvo Mas eu acho que no sul-americano Que eu vou Mas tu é reserva? Sim Mas tu Mesmo sendo reserva Tu vai? Sim, porque o campeonato É muito próximo Não, tu vai no caso No caso assim Vou explicar melhor Os nossos ouvintes dela A titular É a Vamos dizer A Amanda Fictícia aqui Você é a reserva Da Amanda Fictícia aqui Real Que é a nossa Débora real Mas tu vai Pra competição Ou tu só vai Se acontecer alguma coisa Com ela Que deu outro livro, né Um acidente A moça lá Dá um problema De saúde Aí tu entra Como é que funciona Não tá Quando Pode acontecer Pelos dois No caso Dá algum problema Com ela Eles chamam A reserva Ou também Como vai acontecer Esse ano Tem dois campeonatos No mesmo mês E são próximos Não tem como Participar dos dois É um do participador Na parte do participador Isso Tem que nos avisar Aí Que for esse campeonato Nós queremos Acompanhar E mande Pra nós E mande Inclusive Pra gente divulgar Pra ajudar A custear a passagem A gente vai falando A gente vai falando A gente consegue A gente consegue A gente consegue A gente vai conversando Vai Vai divulgando Aqui A gente vai Conceição Os patrocinadores É muito importante A mídia Hoje E até A gente vai tocando Um pouco Na cabeça Dos empresários Aí vai lembrando Eles E tem muitos Empresários Que se investem Não é só Em vez de eles Se oficionando Não Jogar de fora Como se tinha Que Alguns de meia Que são uma tristeza Quem tá conosco aqui? A Susy Vou pesar Um minuto Tá aqui conosco Ó Sabreira Quanto tempo é? Sabreira Sabreira está conosco Aqui também As amigas antigas Aqui das antigas Estão com a gente Débora Tu tem alguma informação Da Coreia Tu quer morar na Coreia? Como assim? Informações Na internet Sobre o país Que tá pretendendo Futuramente A Coreia do Sul Não, eu nunca parei Pra pesquisar Assim, eu queria Mais a Coreia Por causa do Taekwondo Mesmo lá É o berço do Taekwondo Não, mas é bem desenvolvedo A gente Vê de longe Do Sul, né? A gente lá atrás Total Aquele louco Parece que é Explosição dos Estados Unidos Eu esqueci Eu procurei o nome Desse louco Por gentileza Coreia do Norte Por gentileza Esse presidente louco Esqueci o nome dele Até o amigo Eu tenho Até confundir Eu corto o cabelo Igual a esse louco Esqueci o nome dele Eu sei que ele é do Império Não sei se é república Lógico É monarquia É esse louco aí Como é o nome dele Ou o Jadson? Não sabe pronunciar Bota a tela alta Pra mim Quem enxergar Que eu não enxergo O nome do outro Esse louco É o Yogi Yogi É isso mesmo? Tá certo? Yogi Tá, Yogi Tá solidão? Não sei quem é Tá o número Eu acho que é o seu namorado Não, meu namorado Tá no quartel Ele não vai ligar Viu o Jadson Não, meu namorado Tá no quartel Cuidado, Jadson Cuidado pro vídeo O rapaz Ele é oficial, não? Não, ele começou agora Ah, tá servindo agora? Ele pratica esporte? Sim, ele é fechaber de taekwondo também Ah, tá no taekwondo? Ele não conhecia ele na academia? Não, eu conheci ele em campeonatos No caso, porque ele não é da mesma academia Ah, campeonatos que ele é Que bom, esse é bom Vamos dois praticando esporte É legal Isso é legal, Débora Ah, o Pintaúde Ele tá conosco também O nosso promiscitário A sua secretária Ah, esqueci o nome dela Ah, com a camisa do Corinthians Aqui eu esqueci o nome da nossa amiga Aqui que tá aqui na rádio Me esqueci Débora Quantos minutos faltam? É, me diz 155 É, faltam uns minutinhos, né? Me diz 155 Capa, é isso? É, exatamente Então faltou uma hora Eu quero perguntar mais pra Débora Quer fazer umas perguntas? Ah, antes de perguntar pra Débora Débora Pode perguntar Eu queria saber quando O taekwondo chegou no Grande Sul Taekwondo chegou no Grande Sul Em 1974 Chegou no Brasil em 1970 E chegou aqui no Grande Sul em Pelotas Pelo mestre coreano Que ela sabe por não ser a melhor Teboli? Não O Mestre Kim Era graduado Pelo Dan Na Coreia E o Mestre Kim Vem a falecer Em um acidente automobilístico Em 1978 Já disse Então Pelotas É a cidade Foi a primeira cidade Mas ela continua praticando Dá uma olhadinha pra nós aí Lê sobre o Mestre Teboli ali embaixo Teboli ali O Mestre Teboli Aí é o Teboli É nessa linha onde tu tá Mais abaixo Mais 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 Aí O Mestre Teboli Que chegou no Brasil Mestre Teboli Teboli Que chegou no Brasil Em 1987 Foi a convite Da Seleção Da Confederação Brasileira Do Fugilismo Como demonstrador De Taekwondo E ele teve aqui pra contar um pouco da sua história E acabou ensinando um pouco do Taekwondo Para os brasileiros O Jetson acho que não tem mais tempo Mas seria interessante que se pudesse ver se Pelotas continua praticando Sim, continua Tem uma equipe lá A Keyluta não briga no caso Eles fazem bastantes projetos e tudo mais Eles devem ter vindo via Navios, né Viu lá na praia Não é a água Não sei Nunca fui pra Pelotas Deve ter vindo Eu também não fiz Gostaria de conhecer o meu sonho Conhecer Pelotas Se Deus quiser um dia Dá pra fazer esse sonho de a Pelota E... E me diga uma... Nossa, o Jetson tá apaixonado pelo... O presidente da Coreia Esse louco aí O... Como é que é o nome dele, Jetson? Esse louco aí O... E o Ninho E hoje eu sei o que Quer explodir os Estados Unidos Não, cara Não, não Eu vejo cada... Débora Que foi... Quanto é nosso tempo, Jetson? Falta uma hora Ah, tá na hora, já Já... Uma hora Falta uma hora Uma hora Acaba medir 55, né? É É 11h55 Ah, veja a sua Que bárbaro Já estou Tô meio com a cabeça Meia fora do lugar Não reparem Não reparem, pessoal Ainda... Não, é 11h56 Aqui no meu relógio Ah, mas acaba medindo Não é 11h55, não? É 11h56 Aqui Não, não é 11h55 Eu vou pro programa O meio-dia Ah, tá, tá certo Tá, tá certo O que que é isso? Tô dizendo Por gentileza, Débora Essas coisas Não reparem Que o meu produtor Que isso que me dá Meia perdida Você emocionou aí Com a presença Pra Débora Errou até o horário Do programa Débora Tu fica assim À disposição Aí quando quiser vir aqui Pra nós é um prazer Desculpa Essa brincadeira A gente faz um programa Descontraído Pra gente Deixar as pessoas Assim Bem descontraídas Por ser Na primeira vez As primeiras vezes Vem numa rádio Então a gente Talvez trabalhe Pra deixar as pessoas Bem à vontade Essas considerações E tu quiser Só agendar Sabe, Débora Tem que ser agendado Porque é muita gente Que procura o programa Que quer participar E muitas vezes Eu fecho as agendas Muito rápido Por exemplo A sorte que o Dagoberto Falou comigo Eu já te fechei Já no primeiro dia Porque até sexta-feira É lotada Mas que tem o clássico Agora é domingo Então é muita É muita gente Mas então é só Eu vou te dar depois No meu art Só entrar em contato Comigo E é um prazer Te receber aqui E a gente bater um papo Sobre um esporte bacana Que eu já vi Muitos alunos Que foram meus alunos E no projeto Mais de educação Praticando Fica aí A palavra contigo As considerações Senhores Só falar o que eu Pode falar Tá bom Só gostaria de agradecer Meus mestres No caso Que é o Mestre Luiz E Mestre Mandarei Dornelis Ao meu professor Gabriel Lima E todos os meus colegas de treino Que me ajudaram No caso A conquistar essa Última medalha Que foi uma conquista Muito grande pra mim E também a minha mãe A sua mãe Ela é Sayonara É dona Débora, né? Não, eu sou a Débora Ah, desculpa É que a Débora sayonara E sayonara Ah, e só pra comentar Que agora no final do mês Dia 22 Eu vou estar viajando Pro Brasileiro Escolar Em São Paulo Ah, isso é importante Buscando a vaga No Mundial Escolar Quando é que é, Débora? Dia 22 Eu viajo Agora Tu tem como vir antes? Tenho Tá, depois nós vamos conversar Com a gente Dessa viagem Depois a gente já dá Um toque aí E pra trás Até a programação Do vice-jogos escolares Aí, né? Onde é que vai ser direitinho As escolas vão participar Pra gente dar uma divulgada boa Aqui na W News Pessoal, estamos indo embora Voltamos Amanhã estaremos com C. Gala Da camisa 12 Vamos respirar Clássico, Grenal Quarta-feira, uma atração O ex-craque do grego Rodrigo Mendes Na W News Até mais, tchau